5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beira Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na de somferinha Chorei na vaquejada, sucesso Erick Lange, taciso da cordão 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beira Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Mais uma, mais uma dos apaixonados Na de sofrerinha Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher pra sim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Pensar Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstra Cê não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado bosta E você nem reposta Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar A gente só vai dar certo A gente só vai dar certo Assim Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a não prestar Vou passar a não prestar Vou passar a não prestar A gente só vai dar certo assim. Mais um lá, aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem parinha. Você vai sentir falta de mim quando eu não tiver mais.